O jornalista Hélio Doyle foi nomeado hoje presidente da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Ele assume o cargo após a gestão de transição da jornalista Cariane Costa, representante dois empregados no Conselho de Administração. Hélio Doyle foi repórter, editor e chefe de redação em veículos como Correio Brasiliense, Rede Globo, Veja, entre outros. Durante 28 anos foi professor de comunicação da Universidade de Brasília. É autor de livros e atuou ainda como chefe da Casa Civil do Distrito Federal.